Em seu telegrama você me falou que no trem das oito iria chegar Que se eu tivesse um tempinho de sobra pudesse então ir lhe esperar Eu não suportando a grande vontade de rever seu rosto ele abraçar Saia as carreiras lá para a estação e às sete horas já estava lá Quanto mais chegava mais perto da hora do trem apitar e parar na estação Nervoso eu suava e sentia no peito batendo mais forte o meu coração E quando chegou o grande momento foi grande demais Minha felicidade eu ia curar naquele instante Três anos de dor e de grande saudade No meio de milhares de rostos estranhos Emocionado eu buscava o seu Pra meu desespero desceu todo mundo E daquele trem só você não desceu E eu como um louco pensando talvez Que foi outro trem que você pegou Fiquei esperando o segundo e o terceiro E nenhum dos três você não chegou E no movimento daquela estação É gente que vai, é gente que vem É gente que parte em busca de sonhos É gente que chega sonhando também Eu desiludido da sua chegada Senti que morreu o meu sonho mais lindo Saí pelas ruas chorando bem alto Enquanto as pessoas me olhavam sorrindo